Você está assistindo a Web TV Uai, de Minas para o Mundo. Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em Uba? Por isso a Prefeitura age intensamente contra o mosquito, com mutirões de limpeza, novos agentes nas ruas e ações de mobilização. Mesmo assim, há muitos focos em Uba e 80% estão em residências. Se você não quer essa ameaça em casa, mantenha reservatórios de água limpos e vedados e não deixe água parada em objetos e calhas. A Prefeitura faz a parte dela. Faça você a sua. O mosquito é real. Ele mata. Uba mais forte contra o Aedes. Prefeitura de Uba. Olá, você internautas ligados na Web TV Uai. Eu estou chegando com mais um Informativo Uai. E hoje eu estou aqui na paróquia de Santa Bernadette. Vou conversar com o padre Luiz e ele vai falar tudo pra gente sobre a festa da padroeira aqui da comunidade. Padre, antes de a gente poder começar, eu queria que o senhor comentasse quem foi Santa Bernadette. A Santa Bernadette foi uma menina de uma família muito simples, pobre, da França. E Santa Bernadette, desde pequena, ela foi de uma fragilidade de saúde muito grande. E também conta-se a história de Santa Bernadette, que eles foram morar na cidade de Lourdes. E nessa época que Santa Bernadette foi morar em Lourdes, houve uma grande crise na região. Então, muita fome, muita miséria, muita dificuldade. Eles foram morar numa antiga cadeia desativada. E o lugar era muito sujo, muito precário. Santa Bernadette acabou adquirindo uma infecção. Até adquiriu a doença chamada cólera. E passou por uma situação muito difícil na sua vida. E aí conta, então, a história que ela passou essa vida difícil, de enfermidade. Mas, graças a Deus, também acabou sobrevivendo. Ela acabou tendo algumas visões de Nossa Senhora na Gruta de Massabielle. A gente estava falando sobre a festa da padroeira aqui da comunidade. Então, a parte religiosa já aconteceu. O que o senhor falasse? Como foi a parte religiosa nesse momento? Olha, nós tivemos nove dias, né? A novena, em torno de Santa Bernadette. Uma participação muito boa de fiéis, tanto daqui da nossa matriz, quanto de outras matrizes da cidade, também de UBAR, tiveram presente conosco. Bem como também as nossas comunidades. E terminada, então, agora, terça-feira, né? A novena de Santa Bernadette. Começa agora, amanhã, três, quatro e cinco, a festa social. Que, antigamente, era aqui, próximo daqui da matriz, na rua. E, há oito anos, nós ficamos em celebrar essa festa, os padres anteriores. E, agora, então, ano passado, a gente acabou resgatando essa festa social. Não mais aqui na rua, mas no campo do industrial. Lembrando a todos que nos escutam que essa festa no industrial, a entrada é franca. Não se paga para entrar no campo. E, no domingo, vai ter um leilão. Fala para a gente desse leilão. Com certeza. Iniciando amanhã, nós teremos aí algumas bandas, como o Samba Soul, também, Denis e Cristiano. Teremos um movimento de barraca. No domingo, às dez horas da manhã, teremos a carreata saindo daqui da matriz de Santa Bernadette, passando por algumas ruas da cidade, retornando ao campo do industrial, seguida de uma santa missa solene. A única missa, no domingo, pela manhã, com a presença das comunidades, de todos que queiram participar conosco, para brilhantar ainda mais esse momento da nossa padroeira. Ou seja, dessa padroeira também, da cidade de Ubar. São tantos, São Januário, Nossa Senhora do Rosário, Divino, São Sebastião, São José. E também nós temos aí outra padroeira, também, chamada Santa Bernadette. E vai ser uma alegria a gente poder contar aí com o povo ubaense. E vale reforçar que o dinheiro arrecadado nessa festa vai ser para a manutenção e melhoria aqui da paróquia. Justamente, nós já estamos passando por uma reforma externa, que é a pintura. Também vamos fazer a pintura interna da igreja. E o nosso sonho é comprar um lote que tem aqui do lado e ampliar a nossa igreja. Lembrando que, continuando a falar de domingo, nós vamos ter, depois da missa, um pequeno leilão. Quem quiser ir doar um bezerro, uma galinha, um cabrito, pode trazer, será bem-vindo. E às 14h30, nós teremos aí o bingo, um bingão. Teremos aí vários sorteios de prêmios, são sete. Desde uma sala, um quarto, teremos bicicleta, televisão, geladeira. Teremos um prêmio de R$ 2.000,00 em dinheiro vivo, R$ 3.000,00 em dinheiro vivo. E, encerrando o bingo, lá para as 5h, 6h, teremos o encerramento também com o show, o Rodrigo Leite. Padre, muito obrigado por falar com a gente e que Santa Bernadette abençoe a todos nós. Ok, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Santa Bernadette, São Januário, Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo, São Sebastião, rogue a Deus por todos nós. Conversamos, então, com o Padre Luiz, responsável aqui da paróquia de Santa Bernadette, reforçando para você, sexta-feira já começa a festa lá no Campo Industrial e no domingo tem leilão, tem bingo. Então, não deixem de participar. Com a imagem de Gerson Pinheiro, Gabriel Duarte, para o WebTVY. Faça um anúncio na TVY e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TVY você aparece de verdade.